Ontem vocês me perguntaram sobre a história do Léo Lins, um humorista que teve o seu especial de humor retirado do YouTube por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a pedido do Ministério Público. Então, nesse especial de humor chamado perturbador, ele fazia muitas piadas com grupos minoritários, com etnias, sobre pessoas com deficiência, sobre vários tópicos que atualmente já não pega bem fazer em humor. E aí ele teve o especial retirado e, em seguida, alguns humoristas vieram em defesa do Léo Lins, entre eles o Fábio Porchat, que acabou cancelado por causa da sua visão sobre o assunto. Eu quero ler pra vocês aqui o que o Porchat tweetou, porque ele fez dois tweets, um defendendo primeiro o Léo Lins e depois ele fez um outro justificando a resposta dele. Eu quero ler pra vocês aqui, porque depois a gente vai partir pra entender algumas questões relacionadas a esse tópico, né? Ao humor, aos limites do humor, entre aspas, aqui, e também sobre essa questão aí de livre expressão artística, de saber como lidar com esse tipo de questão nesse aspecto, nessa forma de expressão artística. Então eu vou ler pra vocês aqui primeiro os tweets do Porchat e depois a gente prossegue pensando sobre esse caso. Primeiro diz o seguinte aqui, o Porchat. Não goste de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não insultou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos de pum, de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa! Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir? Ah, o Léo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias. E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei, pode-se fazer piada com tudo, tudo, tudo. Não gostar da piada não te dá o direito de impedir ela de existir. Ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura, mesmo que você não goste desse comediante. Mesmo que você despreze tudo o que ele diz, ele tem o direito de dizer. Ele tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar, não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Para mim, democracia não é regime para você defender suas ideias. Mas para quem você não concorda, poder defender as delas. Não confundam, não gosto dele com ele não pode falar. Não entrem nessa conversa com emoção, entrem com razão. Então, aqui, o Porchat vai no sentido de que... Claro, o limite do amor é o limite da livre expressão, é o limite da liberdade religiosa, é o limite de várias outras liberdades que a gente possui em uma sociedade. O limite é a lei. Então, se a piada não infringiu a lei, pode ser que ofenda certos segmentos, pode ser que incomode as pessoas, mas ela tem, de certo modo, o direito de existir. E aí, esse tweet dele levou a inúmeras reações negativas, inclusive de passar pano para racista, de passar pano para discurso de ódio. E aí, ele volta no dia seguinte e se justifica. Daí, ele prossegue aqui dizendo o seguinte. É evidente que sou contra o racismo e, inclusive, sou muito aliado nessa luta faz tempo. Eu já falei mil vezes em todas as entrevistas que dei que o tal do limite do humor é a Constituição e a legislação no geral e a lei. Se é crime, não pode. Ponto. É lógico que quem se sentir ofendido pode e deve acionar a justiça. A minha questão aqui é com a assessora prévia, com a tal da nova lei, que é um disparate. Eu sempre disse e continuo dizendo que acho ruim fazer um tipo de piada ofensiva, acho triste, acho velho, acho desagradável, mas nada disso é crime. Enquanto não for crime, pode. E eu não faço, mas tem quem faz. E tem gente que ri. Eu sei que aqui não é lugar para debater nada. O povo quer sangue, suor e lágrimas. Não dá para entrar numa conversa séria em Twitter. Mas eu caí na armadilha de me manifestar sobre um assunto sério por aqui e aí vira uma avalanche descontrolada. Eu defendo a liberdade de expressão e se tem gente que quer usar essa liberdade para ofender, pena, mas pode. Eu sou veementemente contra o que propõe essa nova lei recém-secionada pelo presidente. Ela é perigosa. Um cara falando bobagem no teatro, não. Todos nós impossibilitados de falarmos bobagem, é. Esquece o Léo Lins. Eu estou falando sobre uma coisa muito maior, sobre poder contar piada. Não só o comediante, mas você aí no seu bairro para os seus amigos. Não é porque você se sentiu ofendido que aquilo não pode ser dito. E agora chega de papo, vamos trabalhar para impedir essa lei de entrar em vigor. Então, ele vai e retorna. Ele vai e dobra a aposta dizendo o seguinte, né? Mais uma vez, o limite é a lei. E, de fato, a gente vai pensar friamente aqui o limite para a livre expressão e, como eu falei, para a liberdade artística é a lei. Se a lei não impede, a gente pode dizer, claro, que arcando com as consequências daquilo que a gente está dizendo, né? Se você disser uma coisa que é ofensiva, mas não criminosa, pode ser que você seja cancelado na internet. Pode ser que você seja criticado abertamente pelas pessoas. Pode ser que você seja repudiado abertamente e faz parte, inclusive, do jogo, né? Você diz uma coisa, as pessoas reagem, aí você tem que se justificar, pedir desculpas ou dobrar a aposta e assim por diante. Então, assim, é o jogo da livre expressão e da livre circulação de ideias. O fato é que, nesse caso do Leo Lins, como disse aqui o Porchat, o vídeo dele não foi apenas removido do YouTube. Ele também recebeu ali uma espécie de censura prévia sobre tópicos que ele não poderia abordar. E ali tem vários tópicos relacionados a minorias protegidas no Brasil. Então, aparentemente, agora ele não pode falar sobre vários tópicos e isso soou para o Porchat como um absurdo. Esse tópico aqui do amor já voltou muitas vezes no canal, né? Inclusive sobre Gentili, sobre o processo que Gentili sofreu, sobre o filme de Gentili. O primeiro fato que a gente tem que observar é que, em grande parte, esse tipo de situação, né? Agora, essa censura, entre aspas, aqui, do especial do Leo Lins, geralmente ele tem o efeito contrário do que se imagina, né? Muitas pessoas agora estão procurando o especial dele, querendo assistir o especial. Ele ganhou muitos seguidores na internet. Então, o fato de querer impedir com que as pessoas tenham acesso a isso fez com que muita gente conhecesse o Leo Lins e passasse a procurá-lo. Isso dá, na verdade, no final das contas, um fôlego muito maior para essa pessoa. E aí, ele acaba sendo cercado por pessoas que vão defender a livre expressão e restrita aqui, também entre aspas, né? Que é um grupo muito grande que faz parte, agora, dos reacionários. Mas, aí, o que acontece é como reação, né? Os reacionários, que é a reação, né? Estão reagindo. Os reacionários estão agora encampando o Leo Lins de modo a proteger aquilo que eles entendem que é a livre expressão dele de ofender minorias. Então, o primeiro aspecto é que esse tipo de, sabe, movimento coletivo de repúdio também gera uma reação e isso também gera visibilidade e gera mais dinheiro para o Leo Lins. Imagina que os shows dele, no futuro, devem estar esgotados por pessoas que querem ouvir ele falando esse tipo de piada ofensiva. E, de fato, são ofensivas. A gente tem que observar aqui que são piadas ofensivas, são piadas incômodas, são piadas que envelheceram mal pra caramba. Então, assim, tem quem goste, mas são, de fato, piadas bem ofensivas e é aquilo que se propõe a fazer nesse especial, né? Tanto que, lá como eu falei, o título é perturbador. Eles se propõem a fazer isso. E muitos humoristas têm feito esse movimento, né? Eu tenho visto vários humoristas que estão, sabe, indignados com esse tipo de patrulha intelectual, patrulha artística do que eles fazem e que eles têm se proposto a fazer especiais ou fazer programas de stand-up ofendendo certos grupos que eles não poderiam, em tese, ofender. Então, tem gente que tem, sabe, de fato, encampado uma disputa nesse campo do humor pra isso. E aí, outra coisa que surgiu também, outro debate que surgiu, é sobre se comédia ou stand-up é arte. Porque, além da livre expressão que a gente tem, né, a livre expressão que todos nós temos, também há uma livre expressão artística, que é um segmento à parte, né? Existe a liberdade religiosa, que faz com que um pastor possa, num púlpito de um templo, sabe, condenar o inferno homossexuais. E isso, dentro da lei, está protegido porque é a religião, é a crença da pessoa, então ela tem esse direito, por mais desprezível que seja. Mas também existe a liberdade artística que estabelece limites muito difusos sobre aquilo que a gente pode dizer numa forma de expressão artística. Por exemplo, num romance, num filme, numa série de TV ou num show de humor. E desse modo surgiu a pergunta se comédia é forma de arte. E, de fato, é. Isso não tem a menor dúvida, gente. Não tem a menor dúvida de que a comédia é uma expressão artística. Basta pensar, por exemplo, em grandes humoristas ou grandes escritores de comédia da história da humanidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha lá a tragédia grega que é muito conhecida, Sófocles, Hésculo e Eurípides, os três grandes tragediógrafos gregos. Exatamente, um grande comediógrafo que era Aristófanes, que escrevia comédias satirizando personalidades da Grécia e, inclusive, satirizando Sócrates, que foi o maior pensador da história do Ocidente, possivelmente. Então, você tem ali, de fato, grandes comediógrafos ao longo da história da humanidade. O Boccaccio, por exemplo, que escreveu Decameron, que são 100 contos, muitos deles de humor, é um dos clássicos da literatura italiana, é um dos pais fundadores da língua italiana moderna. Então, sim, é um grande autor com grandes textos que são muito engraçados, inclusive. Basta pensar em Rabelais também, autor de Garganta e Pantagruel, que é um dos pais fundadores da literatura francesa. Esse livro, Garganta e Pantagruel, é tão engraçado que foi um livro que eu li chorando de rir. É muito cômico, é muito engraçado, é bem escatológico, peido, sabe, arroto, sabe, caganeiro, essas coisas, mas é muito engraçado mesmo, é um livro muito engraçado e é um autor clássico francês, considerado um dos grandes gênios da literatura francesa. Ou, por exemplo, Shakespeare. Shakespeare é famoso por suas tragédias, como, sei lá, Hamlet, Macbeth, mas também escreveu muitas comédias, como Sonho de uma Noite de Verão. Então, assim, são autores canônicos, autores conhecidíssimos que escreviam humor, escreviam comédia. E também você tem o estilo satírico, grandes pensadores, filósofos como Voltaire, por exemplo, que escreviam sátiras e que também é um gênero muito forte, muito potente, muito poderoso de crítica social e de crítica dos poderosos e de outros aspectos da sociedade. Então, sim, não há a menor dúvida de que humor é arte e, desse modo, estaria protegido dentro do âmbito da liberdade de expressão artística. Então, isso dá, como eu falei, limites muito difusos sobre aquilo que pode ser dito ou não numa obra de arte. Porque, de certo modo, o que acontece é que, ao fazer um stand-up, ele está quase impressionando o personagem ali, ele está contando as piadas, mas não quer dizer que necessariamente ele concorde com aquilo que está dizendo ou que seja a defesa que ele faz no mundo real daquelas ideias. Muitas vezes, não é muito fácil fazer essa distinção, compreender, sabe, essas sutilezas daquilo que acontece num programa de humor. Só lembrando aqui na questão do Gentili, por exemplo, quando ele foi processado e condenado à prisão, que não aconteceu, mas foi condenado à prisão pelo caso do Maria do Rosário, a defesa do Gentili foi que, quando ele esfrega lá o documento da Maria do Rosário na bunda e separa um trecho ali para insultá-la, quando ele fez aquilo ali, que aquilo ali era um esquete de humor. E o juiz não comprou esse argumento. Não, aquilo não era um esquete de humor, aquilo ali era um ataque frontal à deputada, portanto, não está previsto, não está protegido sob a ideia de livre expressão artística. Então, assim, naquele momento, a própria defesa do Gentili compreendeu que, se fosse um esquete de humor, teria muito mais defesa do que se fosse a expressão dele normal como cidadão. Então, só para compreender aqui, de fato, o limite aqui é o limite legal, aquilo que pode ser dito ou não, mas também existem os limites sociais, os limites culturais, pessoas que repudiam esse tipo de discurso e que têm também liberdade de virem a público e se manifestar condenando as piadas do Léo Lins. Uma coisa diferente da outra. O limite legal é um e o limite social é outro. Nesse momento, no Brasil e no mundo, em muitos países, não é de bom tom fazer piadas ofensivas contra minorias. Então, sim, muitos humoristas compreenderam isso também, como diz o Porchat ali, que ele evita o tipo de piada. Então, sim, muitos humoristas compreenderam isso, mas outros humoristas estão dobrando a aposta e tentando enfrentar esse tipo de restrição, cerceamento da livre expressão artística deles. Bem, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto aqui, sobre essa questão do Léo Lins, sobre a proibição de circular no YouTube o especial de humor dele. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essa questão do humor, né? Se o humor está protegido por livre expressão artística, se isso amplia os limites hoje, eu acho que não cabe mais, mas, de qualquer maneira, legalmente, isso pode ser dito ou não? Como funciona isso na sua cabeça? Como você entende essa disputa? A visibilidade que o Léo Lins obteve mais ainda, né? Depois dessa polêmica, porque agora o nome dele está circulando entre os grupos reacionários e vão encampar agora o Léo Lins, de modo a ampliar a visibilidade dele nessa disputa que é ainda de parte ideológica, com linhas ideológicas de esquerda e direita, de grupos identitários versus grupos reacionários. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. E só lembrando que nesse fim de semana, amanhã, estarei em Curitiba para lançar o meu livro em parceria com Carolina Arcari e Tiago Egg, ilustrando, que se chama Olga Descobre Democracia. É um livro infantil com a proposta de ensinar conceitos de política para crianças. Então, será o primeiro de uma série e amanhã a gente vai estar assinando esse livro aqui, estou bem ansioso para encontrar vocês lá no Shopping Estação. Vou deixar aqui em cima as informações para você poder lá nos encontrar amanhã. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau. Ações, commodities, criptomoedas, esse mundo das finanças e dos investimentos pode ser uma loucura e confundir muito. Olá, meus amigos, queridos, do Henry Bugales. Eu sou o Eduardo Moreira e queria te convidar para uma aula que a gente vai ter no dia 30 de maio, uma terça-feira às 8 horas da noite, para simplificar essa confusão toda. Você vai aprender que só existem dois tipos de investimentos que realmente importam. em menos de uma hora vai compreender na totalidade como é que esses tipos de investimentos funcionam. Uma aula para mudar completamente a sua relação com o mundo das finanças e de investimentos. Para se inscrever, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E rapidamente e gratuitamente você vai poder participar dessa aula. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí